Os caras não conseguem... Olha lá, os caras vão... Olha aí, CFKs. Olha lá, eu tô pegando prova ali, olha. Eu tô. Vigia pra esse cara. Olha lá. Não, não... Bota a cara aí, ô vagabundo. Não, não sou eu não, não sou eu não. Mostra aí, ô piranha. Esse aqui é o que tem a chave. Esse aqui é do irmão. É o que tem a chave, é o que tem a chave. Mostra a cara aí, mostra a cara. Olha lá. Nossa, a cara é pesada de puxar.